Boa noite, povo do céu, ganha! Gostando de ver, coisa linda, festa maravilhosa. Parabéns, Acadêmico de Salveiro. Parabéns, Liga da Escola de Samba. Meu presidente, capitão do Maranhão. Beijo no coração, salve a nossa vida Isabel. Excelente festa a todos nós. As escolas que já passaram, deram show. E ainda tem mais por aí. Mas agora é hora da vila. É hora do povo do Samba. Eu quero ouvir vocês cantando com o pretinho, beleza? Ajuda aí. Eu vou, eu vou, onde fez raiz a tradição agora. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí sim, meus frentes. É só dar palmas pra vocês. Estão cantando pra caramba. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Geral, geral, o camarote, levanta a mãozinha aí. Assim, ó. Tchau, 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 tchau. Viva a mãozinha, viva a mãozinha, viva a mãozinha. Tchau, 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 tchau. Eu pergunto, você responde. Cumpriu a pergunta e geral a resposta, beleza? Pode ser assim, combinado? Posso ir? Eu vou, eu vou. Chega no mundo, Pedro é o rei, toque de gexá, pra purificar, Geral, 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 Girapa, quando o terreiro novamente ecoar. Aí sim, Mastretinhos! Vambora, canta com o povo do samba! Obrigado por Deus! O povo do samba e a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Posso deixar pra vocês? Posso deixar pra vocês? Vem comigo! Vem comigo! A minha vila, a minha vila chegou! Vem ouvir! Minha vila! Minha vila! Minha vila! Minha vila! Um sopro de esperança na avenida Eu faço um pedido de oração E um solo, um solo de guitarra embalar Sou a mais perfeita forma de expressar Eu vou, eu vou Onde fecha a iva, a tradição na cor Eu vou, eu vou, dois O povo do Samba que me chamou Dica no luto Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Tô aqui de Jexá Eu vou, eu vou, eu vou Pra política Girando, girando, girando Girando, vai eu, eu vou deixar O refrão de vocês, o refrão de vocês É com o coração Oh, 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 oh Que glória viva Que não assim só da dor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A lua do céu E a grande lua E a grande lua E a grande lua Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sombra a vila Que bola de que não sou da dor Vai eu subir A lua do céu E a nenhuma joelha Vida de Marisa A minha vila A minha vila chegou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não gostei de abraços, mas eu não gosto do mesmo compasso O dono do meu coração Vila, ajuda e doutor a minha vida O sopro de esperança na avenida Eu faço um pente de reação O que eu abraço é tudo no meu coração Vila, ajuda e doutor a minha vida O sopro de esperança na avenida Eu faço um pente de reação Vila, ajuda e doutor a minha vida 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 Eu não gosto de esperança na avenida Eu vou, eu vou Pode ser, raiz, a tradição da minha vida Eu vou, eu vou, eu vou O povo sabe que Deus saiu Vila, ajuda e doutor a minha vida Pedro é um rei É um rei Pode te fechar a conchete Pra purificar Que o dia da manhã A luta deixará de barroar Quando o mundo quer reina Calma vez que ele pula Oh, oh, oh De sobra a luta De sobra a luta O sol da roja Valeu, senhor A luta do céu É a verdade do ar Que sobra a luta 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 É a verdade do ar Que sobra a luta Que sobra a luta A luta que sobra A luta que sobra Ouça essa flor E a pele A pele arrepia O sol da batida Ouça que erança É a luta Que sobra a luta Que sobra a luta O sol da roja Ouça que sobra Que sobra a luta Que sobra a luta Que sobra a luta Que sobra a luta Oh, minha flor Oh, minha flor Quero você em meus braços Guardando no mesmo que eu faço O trabalho que você trabalha É a viola Filha É o que eu sou A minha vida O sol da esperança A minha vida Eu faço um que eu te vejo Eu faço um pedido em oração Eu te vejo Eu te vejo O sol da batida Eu te vejo Seu amor sempre Tá com a testa Eu vou Eu vou Onde fez país A tradição Eu vou Eu vou Eu vou O povo do céu Que sobra Tira tudo Coena Pedro é o rei É o rei Pode te deixar A concheta Dois Viva 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 Aí sim, meus pretinhos!